Se eu fiz pra tu descer, então fica à vontade Sacanagem, com prazer, pra ficar suave Vem menina nesse clima que vai começar Abre, fecha, trava e pera Que cê vai gostar Ela tomou, ela tomou, ela tomou, ela tomou, ela tomou Se eu fiz pra tu descer, então fica à vontade Sacanagem, com prazer, pra ficar suave Vem menina nesse clima que vai começar Abre, fecha, trava e pera Que cê vai gostar Ela tomou, ela tomou, ela tomou, ela tomou Ela tomou, ela tomou, ela tomou, ela tomou Ela tomou, ela tomou, ela tomou Ela tomou, ela tomou, ela tomou, ela tomou- Ela tomou, ela tomou- Eu te cmdio se paio, vai! Abre, fecha, ta pistadinha A CIDADE NO BRASIL